E aí, seguimores do meu coração, como é que vocês estão, hein? Pode entrar, fica à vontade, se você não me conhece, você tá perdendo três coisas maravilhosas Que um, quer me conhecer, que eu sou muito legal, entendeu? Dois, quer você me acompanhar no Insta, porque só tem conteúdo babado e bolado Então você tem que me acompanhar E três, que eu sou uma pessoa bonita, né? E que é bonita pra se ver e tal, aí você não vê, então você tá perdendo Brincadeirinha Já me segue lá no Insta, me acompanha, me fuxica, curte minhas fotos, comenta Vai lá ver os rios, réus, Robson, não sei como tu fala Tem IGTV, tem tudo, story todo dia, live, meu amor, você tá perdendo Mas, muito prazer, meu nome é Sofia Balotelli Meu Insta vai estar passando aí na tela, que o meu diretor Rian Se você não conhece também, eu vou te apresentar A gente tem um diretor aqui, que é o Rian, ele faz as edições Então deixa aqui nos comentários, oi Rian, manda um oi pra ele Ele vai estar botando aí meu Insta na tela e vai estar aqui na descrição também Que tem o link de todas as minhas redes sociais Que aí você já fica mais próximo de mim, em todas as plataformas Já é? Beleza? Então vamos lá No vídeo de hoje, eu vim finalizar meu cabelo pra vocês Vim mostrar pra vocês como eu finalizo meu cabelo Já tem alguns vídeos aqui no canal De finalização de cabelo, poucos até Porque eu não era uma pessoa de finalizar Até que eu comecei a finalizar e eu fiquei, meu Deus, cara Por que que eu não fazia isso antes? Tem um vídeo que eu tô testando um creme, que é o creme que eu uso hoje Mas hoje eu faço uma misturinha E vocês vão acompanhar tudo de perto, né? Então vamos lá, solta a vinheta Bom, vou começar falando que eu tomei banho, né? E meu cabelo já começou a secar Então eu vou umedecer ele com aqueles Pisca, aqueles negócios de espirrar Mas eu quero começar, na verdade, falando sobre uma coisa que eu recebi aqui em casa Tô muito blogueira, cara Tô recebendo mimos Aliás, queria perguntar também pra vocês se vocês gostariam de me mandar presente Tipo cartinha, desenhos, qualquer coisa Porque se for da vontade de vocês, eu vou abrir uma caixa postal Então já comenta aqui embaixo nos comentários, óbvio, onde seria Se vocês têm vontade de me mandar alguma coisa, tá? O mimo de hoje é o seguinte A loja Iro Eu não sei falar, tá? Porque é inglês, a gente tem as certas dificuldades, né? E tal Mas eu acho que é Iro Se não for Iro Vocês me desculpem aí, viu? Sorry Ai, a gente pula essa parte Porque vergonha já chega, né? Já baixa das vergonhas que eu já passei aqui nesse canal Recebi uma lace Uma wig, né? Lá deles Vou tá colocando aí Quer dizer, eu não O Rian Grande Rian O Rian vai tá colocando O arroba aí da loja, né? No Insta Aí na tela pra vocês acompanharem Já segue lá Fala que veio pela balota São milhões de cabelos incríveis Tem lace Tem cabelo Tem tudo de melhor E eu vou mostrar pra vocês Veio nessa caixinha aqui Super embalada Fiquei de cara Sempre quis ter uma lace Mas eu nunca soube onde comprar Qualidade boa E eu recebi uma E eu tô muito feliz Quem não quer ganhar um presente desse? Ai, meu Deus Tô muito blogueira Ninguém me segura Eu vou abrir com vocês aqui Pra mostrar um pouquinho Dar um spoiler Mas se vocês quiserem Comenta aqui nos comentários Se vocês seguirem muito Essa loja que mandou esse mimo no Instagram Eu trago um vídeo usando a lace Colocando Mostrando como eu cuido Tenho certeza que vocês vão amar Até porque a lace É um cabelo que eu nunca coloquei aqui Então Vamos abrir Veio nessa caixinha aqui, ó Super embalada Aí veio uma faixa Que eu ainda não sei pro que é Porque como eu nunca comprei lace Eu não sabia muito bem Como colocar, né? Mas tem de tudo Eles têm até canal no YouTube E eu aprendi muitas coisas Com essa loja Aí veio super embalada E veio uma toquinha também Que tava embalada Mas eu abri Que é pra gente colocar Antes de colocar a lace, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Como é o cabelo Ó, gente Além de vir toda embalada Ela vem numa redinha assim Que é pra proteger os fios Vou mostrar pra vocês Como é essa lace É incrível Ela tem baby hair Ela vem com a redinha Olha Me imagina com essa lace, meninas Ninguém me segura Hum Olha só a qualidade Desses cabelos Desses fios Incrível, né? Será? Vocês me imaginam? Então já segue muito lá Essa página E essa loja Incrível que me mandou esse mimo Aqui na descrição Vai ter todos os links Pra você comprar esse cabelo também Essa lace E pra você acompanhar Os outros cabelos Que eles têm Lá no site, tá bom? Super confiável Chega super rápido Eu tenho certeza que vocês vão gostar Então tá com dificuldade De comprar a sua lace E não sabe por onde começar Quer mudar de estilo Sem mexer no seu cabelo Já vai lá e compra Que o preço é ótimo A qualidade também Vocês não vão se arrepender Se vocês seguirem Comenta aqui embaixo Que eu trago um vídeo Colocando a lace Usando a lace Cuidando da lace Eu tenho certeza que vocês vão amar Agora bora pro vídeo da finalização Bom, gente Como eu falei pra vocês Meu cabelo já tava secando, né? Porque tem uma surpresinha aqui Que inclusive Tá estragando meu chinelo Que eu vou contar Num próximo vídeo pra vocês Deixo os spoilers aí Se você me segue no Insta Você já sabe Então não adianta nem deixar o spoiler Ó Como eu falei pra vocês No início do vídeo Meu cabelo já secou Ele tá só um pouquinho úmido Então eu vou prender Uma parte, né? Vou fazer aquela divisãozinha No olhômetro mesmo Que eu não separo Mexa por mexa não Eu não separo Tipo no olhômetro mesmo Tá, amigas? E com esse espirra espirra Que eu roubei da minha mãe Provavelmente ela vai estar Vendo esse vídeo Mas desculpa Eu vou molhar um pouco Tem água da Pia aqui, tá, gente? É água mesmo Nada demais Ai, meu Deus Tá pingando Por que tá pingando, gente? Ai, tá furado Enfim Vou molhar aqui, tá? Esse é o creme que eu tô usando Mas eu tô misturando ele Com alguns cremes Que eu ganhei Da Anetum Anetum, não sei Se você me segue no Insta Você viu eu divulgando lá Eu amei esses cremes Eu recebi muitos produtos Então eu tô usando o shampoo A máscara, tudo Pra poder trazer pra vocês, né? Porque primeiro eu teste Depois eu falo E eles me mandaram Alguns finalizadores Eu tô usando esse aqui Para crespos Tem o de cachos E o de ondas também Mas esse daqui Meu cabelo ficou super definido E maravilhoso E aí depois eu passo a gelatina Vocês vão ver o processo Então primeiro eu vou passar Esse creme aqui Que é o do mesmo Do vídeo que eu usei Que é a da Ia Masterol Não sei falar Essas marcas A Misterol Ah, sei lá Vocês entenderam Eu vou pegando um pouquinho dele E aí eu vou passando aqui, ó Tipo fetagem, tá vendo? Assim Passando Nessas partes Que eu já umedeci com a água Depois eu venho com o pente E vou penteando de baixo pra cima Desde a ponta Até a raiz Se não quebra o cabelo Tá fofa? Vai devagarzinho Aí eu vou penteando assim com calma E aí eu passo o creme Penteio E esse processo Vocês já sabem qual que é Porque todo mundo faz isso, né? Primeiro eu vou desembarassar Passar o creme pra desembarassar E depois eu vou passar os cremes Pra finalizar Então eu vou fazendo esse processo aqui O diretor vai acelerar E colocar uma musiquinha top Que eu sei que vocês gostam E aí eu volto Bom, gente, já desembarassei o cabelo todo Ele já tá molhado Já desembarassei ele, entendeu? Usando aquele creme que eu mostrei pra vocês Que é esse daqui, ó E agora eu vou pegar um pouco desse creme Junto com o finalizador Crespos Da Anetan Tá? Que é dessa nova linha Cachos System Não sei pronunciar Porque em inglês não é muito comigo, não Ele possui óleo de tamanu Tamanu Enfim, que eu também não sei o que que é Mas, gente, caiu muito bem no meu cabelo Literalmente, tipo, linha pra cachos maravilhosa Porque foi muito bom Ele é bem consistente O finalizador Aí eu coloco um pouquinho do creme Ó, aqui é o creme Que é o finalizador Misturo E começo a passar Eu passo a maçã A fitagem Aí eu amasso Aí eu faço assim E amasso Bastante Aqui na frente também Porque aqui na frente fica muito bonito Quando tá bem definido Eu vou fazendo assim O movimento de fitagem Eu não divido ele Porque se eu... Eu tenho pouco cabelo Se eu for dividir ele E ficar fazendo dedo liso Ou ficar fazendo um por um Ele fica muito definido Fica muito encolhido E aí fica muito pequeno Eu gosto de um black mais assim Mais armado Então, desse jeito que eu faço Ele fica tão definido Quanto volumoso Não fica aquele negócio muito fechado Então, eu tô mostrando pra vocês Como eu faço Como meu cabelo vai ficar Tá? Então, eu amasso assim Vou fazendo em forma de fitagem E vou amassando no final E sempre faço pra fora Entendeu? Então, eu vou fazendo assim Puxando pra fora Aí quando soltar Eu amasso Sempre puxando pra fora E amasso Agora eu vou vir com a gelatina Que é da mesma marca E da mesma linha Que é essa daqui, ó Eu vou botar um pouquinho Ela já é menos consistente E ó Pera Foi tomada gelatina mesmo E eu coloco mais um pouco Do finalizador Mas bem pouquinho mesmo Agora eu vou espalhar E com o cabelo Pra baixo Eu vou fazendo aquele formato De amassar mesmo Aí eu jogo pros lados Amasso bem Que depois A gente vai abrindo os cachos O importante é ficar bem definidinho Tá? Não se preocupem Antes eu ficava mais preocupada De tipo Meu Deus, se eu ficar amassando muito Definir muito Meu cabelo não vai Não vai crescer, né? Não vai ter volume No caso E fica bonito Dos dois jeitos, tá? Aqui onde é o meu side cut Como vocês viram Eu penteio ele também Mas como eu não gosto dele armado Porque como ele já tá com os cachos Então fica assim Eu posso A gelatina e o finalizador Pra baixo Ó Desse jeito E aqui onde tem os cachos Eu puxo ele com a unha Pra trás da orelha Ele solta um pouco Claro Porque a gelatina E o finalizador Não são gel Mas não fica tão armado Tá vendo? Aí agora eu balanço Pra tudo que é lado Ficou que nem uma retardada Assim Vai pra cá Pra cima e pra baixo Pra ele soltar um pouco E depois é só esperar Secar naturalmente Pelo amor de Deus Não vai secar o secado quente Porque o seu cabelo Vai desminguar todinho E não vai dar certo A não ser que você tenha um difusor Mais de menos se eu não gosto Eu gosto de secar naturalmente Agora vou mostrar pra vocês Como que eu balanço o cabelo Gente, é assim que eu balanço o cabelo Pra ele soltar um pouco Aí ele fica assim Bem miudinho Mas bem encaixadinho Tá vendo? E agora é só esperar secar naturalmente Meu amor Agora é só esperar secar Aí vai dar tudo certo Entendeu? E é isso Quando secar Eu volto pra mostrar pra vocês Como que fica perfeito É assim que eu finalizo o meu cabelo Agora é só esperar E é isso Aproveita e já deixa o like Já se inscreve Me acompanha lá no Insta Que vai estar passando aqui na tela E não esquece de seguir A loja da Lace no Insta Que isso vai ajudar muito A balota, viu? Daqui a pouco estamos de volta Gente, esse foi o resultado Do meu cabelo Depois de seco Olha como ele fica bem definido Os cachinhos, né? Eu dou um tchan com o secador Só pra aumentar o volume Mas nem dei tanto dessa vez E ele fica incrível Tá rolando uma obra aqui Muito chata Que não acaba Não passa Mas não se importa não Só vim mostrar pra vocês O resultado do meu cabelo Eu amo quando ele fica assim Porque ele fica cheio Ele não tá tão cheio Tão, né? Armado Porque eu não fiz tanto volume Com o secador Mas eu gosto Porque aí durante os day afters Os cachos vão abrindo E vão ficando cada vez Mais cheio Mais cheio E tudo mais Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve Pra ajudar no crescimento do canal Quando você deixa o like O YouTube entende Que você gostou do meu vídeo E recomenda ele pra outras pessoas Já me segue no Insta Que vai estar passando aí Na tela e aqui embaixo Tem todos os links De todas as mídias sociais Pra você me seguir E ficar mais perto de mim Em todas as plataformas Um beijo E até o próximo vídeo Da balota E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo